Questão 1. Uma forma segura de um condutor agir ao se aproximar de um cruzamento é Letra A. Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Parar o veículo. E letra D. Aumentar a velocidade. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. Reduzir a velocidade. Esta é a forma segura de um condutor agir ao se aproximar de um cruzamento. Vamos à próxima questão. Questão 2. Uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Destina-se aos veículos de maior velocidade e a ultrapassagem às faixas. Letra A. Do centro. Letra B. Da direita. Letra C. Da esquerda. Letra D. Com circulação menor de veículos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Marca a letra C. Da esquerda. Isso aí destina-se da esquerda aos veículos de maior velocidade e também às ultrapassagens. Vamos à próxima questão. Questão 3. Para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano. O condutor deverá... Letra A. Aproximar-se o máximo da margem direita da via. Letra B. Apenas reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Letra C. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Veja que aqui está falando para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo. Veja que é muito importante aqui a palavra sentido duplo. Esse duplo aqui significa que a via é de sentido duplo. Então, tem que se aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Estamos à próxima questão. Questão 4. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. No acostamento à direita. Quando em rodovia sem local apropriado para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo no acostamento à direita. Vamos à próxima questão. Questão 5. Os veículos que desenvolvem velocidade menor em vias com duas ou mais faixas sinalizadas para 80 km devem... Letra A. Transitar na faixa da direita. Letra B. Aumentar a velocidade. Letra C. Transitar com pisca-alerta ligado. Letra D. Transitar na faixa da esquerda. Letra D. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Transitar na faixa da direita. Veja que aqui... Em vias com duas mãos ou mais faixas sinalizadas para 80 km. Neste caso, ele está desenvolvendo uma velocidade menor. Então, os veículos têm que transitar na faixa da direita. Vamos à próxima questão. Questão 6. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Letra A. Dirigir redobrando os cuidados. Letra B. Dirigir somente se estiver acompanhado. Letra C. Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. Letra D. Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Essa é a alternativa correta. Quando o condutor defensivo estiver ingerido bebida alcoólica. Vamos à próxima questão. Questão 7. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima. Letra C. Não sinalizar o local do acidente. Letra D. E. Movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Essa é a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 8. O veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera. Letra A. O atrito dos pneus com solo. Letra B. A evaporação do combustível do tanque. Letra C. O sistema de descarga defeituoso. Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Então... Tanto a letra A. Letra A. O atrito dos pneus com solo vai poluir a atmosfera. Letra B. A evaporação do combustível do tanque também vai poluir a atmosfera. E o sistema de descarga defeituoso também, na letra C, vai poluir. Então, todas as afirmativas acima estão corretas. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 9. Letra A. Aumento do consumo de combustível. Letra B. Letra B. Circulação baixa do líquido de arrefecimento. Letra C. Desgaste prematuro das correias do motor. Letra D. Malfuncionamento do automático de partida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Aumento do consumo de combustível. Isso é causado quando os filtros estiverem sujos ou em mau estado. Também como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica. Que é dos carros mais modernos. Injeção eletrônica. Eles provocam a queima imperfeita de combustível, causando aumento do consumo de combustível. Vamos à próxima questão. Questão 10. Qual o elemento que interfere de forma ativa no trânsito? Letra A. O veículo. Letra B. O tempo. Letra C. A via. Letra D. O homem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. O homem é quem interfere de forma ativa no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 11. O usuário das vias deve. Letra A. Tirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra B. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. E a letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. O usuário das vias deve praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita. Observando e dando preferência a quem for de direito. Convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Isso aqui está falando de via de mão única. Então, vai realizar a conversão à esquerda. Então, a gente tem que ir totalmente, deslocar totalmente para a faixa esquerda da pista. Vamos à próxima questão. Questão 13. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de corrente nas rodas para se transitar com segurança no local. E letra D. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de corrente nas rodas para se transitar com segurança no local. Vejam que a placa mostra um pneu acorrentado. Com o uso de correntes. Vamos à próxima questão. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B. Procurar dirigir veículo do ano. Letra C. Dirigir a 80 km por hora. Letra D. Dirigir sempre acima dos 100 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Em dias de chuva, reduzir a velocidade. Aqui é para se evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem também é conhecida como águaplanagem. É quando, em dia de chuva, que forma poças de água, o pneu do carro desliza nas poças de água. Aí chama hidroplanagem. Vamos à próxima questão. Questão 15. O número 192 liga para... Letra B. SAMU. Letra B. Corpo de Bombeiros. Letra C. Polícia Militar. Letra D. Polícia Rodoviária Federal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. SAMU. É o número 192. Vamos à próxima questão. Questão 16. O automóvel se tornou um bem de consumo cada vez mais presente em nossa sociedade, devido às tecnologias incorporadas. Visando aumentar sua segurança, eficiência e conforto, além de atenuar o barulho, evita a queima excessiva de combustível o sistema. Letra A. Alimentação. Letra B. Descarga. Letra C. Arrefecimento. E letra D. Inguinição. Vejam a questão. É a alternativa correta é a letra... Letra B. Descarga. Vamos à próxima questão. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança do trânsito é... Letra A. Desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B. D. V. Do Estado e não dos condutores. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Letra D. Desnecessário. Desculpe. Letra D. Necessário. As diferenças individuais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Isso é valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 18. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. E a letra D. Da passagem pela esquerda quando solicitado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. É proibido a todo condutor de veículo. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Vamos à próxima questão. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. A advertência. Letra C. Serviços auxiliares. Letra D. De indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. De indicação. Isto aqui pode ser usado... As placas de indicação de modo excessivo. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa, que temos a placa, de advertência. O condutor deve estar alerta A. Letra A. Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C. Máquina na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Letra B. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Veja que ao lado do veículo tem uma barreira desmoronando. Então, a alternativa correta... Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Mais... Enfim.